Veja só, caminhão roubado na Bahia, recuperado na cidade de Itabaiana. O delegado Wilton Duarte fala sobre esta operação. É brincadeira, o cara compra o caminhão para pagar em 6 anos, 7, 8 anos, vê um fuleiro, rouba o caminhão, traz para Itabaiana, já estavam desmontando para vender os pedaços. Mostra a matéria aí, vá. Essa investigação, ela se iniciou logo após o roubo do caminhão, lá em Feira de Santana. O caminhão foi roubado em 28 de setembro. E desde logo surgiram informações de que o caminhão pudesse estar aqui em Itabaiana. A gente teve uma dificuldade maior para encontrar o caminhão, por conta do número excessivo de galpões na cidade, uma cidade que trabalha em torno do caminhão, um comércio muito forte. E eu tive êxito, encontramos o caminhão no bairro Porto. O caminhão estava sendo desmontado aos poucos e vendido as peças. O dono do galpão compareceu no local, deu suas explicações, a gente já ouviu ele, inclusive, na Daragacia. A investigação segue em busca dos responsáveis. A gente sabe que existe uma organização criminosa aqui em Itabaiana responsável por roubo de caminhões em vários estados. Esses caminhões vêm para Itabaiana, eles são adulterados, são esquentados e são postos novamente para comercialização. Então, a gente está identificando alguns nomes e pretendemos avançar e eclodir uma operação logo logo.